Eu não consegui esquecer de você Eu não consegui esquecer de você Se quem ama não volta Se você quiser me dar um gacinho Já chega, amor Pode dar pra você Eu não consegui esquecer de você Se eu tô muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinha Minininha, meu amor Minininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver amor Minininha, meu amor Minininha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se quem ama não volta Se você quiser me dar um gacinho Já chega, amor Pode voltar Versão exclusiva Sopra Eu não consegui esquecer de você Se eu tô muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinha Minininha, meu amor Minininha, meu amor Minininha, meu amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor Hoje estou dançado Versão exclusiva Sopra Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você merece Tanta dor Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor Hoje estou tão sol Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Tente uma história qualquer Tente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri E agora? Se eu morri Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história de amor Ficou no passado Não quero Não quero Esse amor Por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Versão exclusiva Supra Não quero Falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história de amor Ficou no passado Não quero Falar com ela Esse amor Por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Amor foi feito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Por se tudo se acabar Mas deste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Querida Vejo-nos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou E ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Versão exclusiva Supra Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazer Então vi você morrendo Sem poder me despedir Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu vou levar você Pra comer o meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer Com seu negócio aberto Ele chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Lombinho a mineira Comida de primeira Comidinha mineira É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levo você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Só que mais linda Mas o cais do jato É muito especial Eu vou levar você A japonesa E também a portuguesa Por causa do batalhão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do dia O ava não dá pra comparar Versão exclusiva Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Pra comer o meu apê Com o meu capelo É o que mais grana dá Mas os cabeledeiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Não dá pra encarar É fácil zigue-zá Ele joga o caxanga Na hora é chata lá Uma comidinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É o negócio da China Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra... Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar De ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 Foi amor a primeira vista que aconteceu Tá rolando uma história tão linda entre você e eu Em você encontrei tudo aquilo que eu sempre quis E em mim você se realiza, diz que é tão feliz Os dois corpos que ocupam o mesmo espaço Dois corações no mesmo compasso Coisa do destino, pura magia Como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor O céu sem estrelas o já desencou Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito que eu e você Somos almas gêmeas o mesmo querer Tinha que acontecer Como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor O céu sem estrelas o já desencou Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito que eu e você Somos almas gêmeas o mesmo querer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Eu poderia te enganar Mentir Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Seu amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, vai Volta, volta, volta Traz A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe Essa loucura no meu coração Que eu queria Dividir contigo essa emoção E com a força E com a força do meu peito Poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Oh, 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 oh Seu corpo é uma fonte Te amo Te amo Me fascino Com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Te vejo Em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço Um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim, isso me dói demais Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz Pobre de mim, vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente, o meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim Seu amor é uma semente, o meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim Seu amor é uma semente, o meu coração é o jardim Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viajo em pensamento sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou sábio feito vidro, sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco, indefeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Meus passos Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto Com você Eu vou te esquecer Em meus braços Essa saudade, essa saudade Essa saudade, essa paixão Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Não tenha receio de dizer alô, não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém te perguntar se eu sou ainda o seu grande amor, responda apenas que não vai contar os nossos segredos. Deixe a dúvida voar pra ninguém saber o que aconteceu, o amor de repente irá voltar pra conhecer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo, quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento. A gente não teve culpa se a sorrida achou pra nós a saída. A vida é uma cidade se vai ver, amor e são coisas da vida. Deixa a dúvida voar pra ninguém saber o que aconteceu, O amor de repente irá voltar pra conhecer você e eu. A gente não foi feliz como devia ser, perdemos tempo no tempo, Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento. A gente não teve culpa se a sorrida achou pra nós a saída. A vida é uma cidade se vai ver, amor e são coisas da vida. Amores 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 são coisas da vida. Se inscreva no canal. Avisa lá, avisa lá, o show de Rick e René já vai começar. Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar. Nascendo com o Rick e René, alamora! Tem uma galera bonita demais, mostrando no pé como é que se faz. Tem uma galera bonita demais, mostrando no pé como é que se faz. Aí fica pra sua rapaziada, vai nesse tipo de show da mulher pra caralho. Aí fica pra sua rapaziada, vai nesse tipo de show da mulher pra caralho. Avisa lá, avisa lá, o show de Rick e René já vai começar. Avisa lá, avisa lá, show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Misturou viola, cavaco e bandeira morena, dançou e quebrou no terreiro Misturou viola, cavaco e bandeira morena, dançou e quebrou no terreiro Foi Rick e René quem dançou primeiro, esse ritmo louco, esse som brasileiro Foi Rick e René quem dançou primeiro, esse ritmo louco, esse som brasileiro Avisa lá, avisa lá, show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 desdamenta essa solidão Se perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Se perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com rodo Estão aqui pra despertar o amor E alegria em forma de canção Todos a sorrir assim A cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Todos a sorrir assim A cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Em cada um eu vejo alegria Em cada um eu vejo alegria E brilho do amor em cada olhar Paz e forte coração Do calor dessa canção Juntos nessa mesma emoção Bate forte coração Bate forte coração No calor dessa canção Juntos nessa mesma emoção 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 Amém. 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 Estou lhe telefonando Pra dizer que acabei de chegar Deixe a porta encostada A noite vou lhe encontrar Estou cansado da viagem Mas não resisto desejo De abraçar o seu corpo Contemplar seu rosto E cobrir de beijos De abraçar o seu corpo Contemplar seu rosto E cobrir de beijos Me espera essa noite Eu venho, eu vou ver Quero amar novamente Esse povo atraente Que um dia deixei Me espera essa noite Eu estou aqui Pra ganhar o perdão Seu coração E nunca mais partir Me espera essa noite Me espera essa noite Eu venho, eu vou ver Quero amar novamente Quero amar novamente Que um dia deixei Me espera essa noite Me espera essa noite Eu estou aqui Pra ganhar o perdão No seu coração E nunca mais partir Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui